Léo Santana foi atração do Réveillon Mil Sorrisos em Maragogi, no estado de Alagoas. Ouvire os melhores momentos. Todo mundo chapado, todo mundo no clima, foi mina, foi putaria, foi mina, foi putaria, foi mina. Joga a mãozinha pra frente e pra trás, joga a mãozinha pra frente e diz, vai safadão. Esse é o clima. Sai do meio, tô sem freio, sem limita. Ele joga dinheiro no rosto. Nave do ar, só. Ela é o... Joga a mão direita em cima e canta, revuá. Revoá, tá, faz, vai virar todo mundo chapado. Por que, meu sorriso? Por que, meu sorriso? Atenção, não vou ajudar. Vira a câmera pra galera, por gentileza, meu parceiro. Isso. Por gentileza, galera do Mil Sorrisos. Gente de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. O povo de Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Bahia. O povo do sul do país, que aqui também tá. Sejam bem-vindos ao nosso Nordeste. Vamos fazer de conta agora que estamos no Carnaval de Salvador. Ok? Fala, três, e vocês estão morrendo agora. Um, dois. Um, dois, três, quem é isso? Quem é isso? É doa! Um, dois, três, quem é isso? O meu, dois, três, quem é isso? Tô com a mão do chão. Oi, mina. A gente tem nada. É sobre isso. E quando você vai embora. Minha vida é fora, queremos vivir. E fica mais um pouco aqui Não precisa dormir Fica mais um segundo Não para não, vamos jogando Sua negra Porque não, não, não Sabe, nega, e não para Hoje eu vou te encontrar Fazer Quem se acha gostoso Quem se acha gostosa Sensualize agora E vem, rebola, vem Rebola Dele jeito que tu basta Vem, rebola, vem Dá pra sair do chão O gatinho é só Fazer O gatinho é só você Que tem meu coração Tem Dia, noite, é cama Deixa ela extravasar Ela terminou com o cancha Então, lá no bloqueio Hoje a noite é gala Joga a turma em cima, alegria Joga em foguete A solteira vai ter Hoje ela, hoje ela perde a minha 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 Levante o copo, levante as mãos Por gentileza, sorrisos Hoje ela perde a minha Hoje ela, hoje ela perde a minha Vai no balancinho, vai, vai Vai no balancinho do gigante Vai no balancinho do gigante Vai no balancinho do gigante Por gentileza, joga a mãozinha pra frente, pra trás Se tem chão, pode crescer Se tem pequi, mas eu já te esqueci Eu não me chamarão, se não eu vou Eu já te esqueci Só me faz um favor Eu não me chamarão, se não eu vou Vem de novo falando comigo Fazendo de tudo pra me ver Deixa eu te dizer E sabe por que? Fica Abre os braços e canta Abre coisa boa, vai Graças a Deus Tô 100% de boa, de boa Você me deixou apaixonado Você me deixou apaixonado Você me deixou Mantenha o salão lá em cima Não baixe ainda não A segunda parte da Marília Vai, vai, vai Oh meu neném, eu preciso Você me faz também Tá tudo certo, calma Com força de E a caixão Vai no chão, vai no chão Vai com a rabeca no chão Joga essa rabeca, essa rabeca, essa rabeca, essa rabeca, essa rabeca no chão Vai jogando a bunda no chão Isso, Leme Isso, Isis E pina a bunda, mulher Vai, ligão Vai, ligão Ô rabeca, rabeca, rabeca no chão Joga essa bunda no chão Olha o swing do gigante A mandou do salminho Elas não se dão Acompanha o grave Prepara a novinha pra jogar a gabeca no chão Eu sei você que é Sem olhar não esconde Chegou o momento e agora não brinca e faz o teu nome Mão na cabeça Mão na cabeça, meu sorriso Na fuleiragem, na fuleiragem Vai, vai, vai O grave bateu Abreca no chão Joga a bunda Joga agora Joga a bunda Abreca no chão Vai Abreca no chão Joga agora Joga agora Tem, vem, vem Joga agora Joga agora Abreca, rabeca, rabeca no chão Joga essa bunda no chão Ye, ye Ye, ye Oh, ye, ye Eu vou me apaixonar Como é o meu amor Mais alto, mais alto, mais Meu amor, não se vá Fica aqui no meu colchão Pra ver tudo e na paz Mais alto Como é o meu coração Meu amor, não se vá Fica aqui no meu colchão Pra ver tudo e na paz Pra ver tudo e na paz Meu amor, não se vá Fica aqui no meu colchão Pra ver tudo e na paz Eu sou Eu sou Não para não, meu bem Vem sentando Gostosinho pro pai Eu tô gostando Ela me pede Não para não, meu bem Vem 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 Não para não, meu bem Não para não, meu bem Vem Eu sou Eu Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri